Tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhando Meu amor, meu amor, fica latejando em mim Tá no meu coração, na luz do ar, olhando Vou me entregando, dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você mais uns 200 anos Vem cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do teu E a minha alma te chamar Ai, eu adoro amar você Como eu te quero e eu jamais fiz Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ai, eu adoro amar você Como eu te quero e eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Amor que não tem fim